Boa noite. Com a regulamentação do transporte privado de passageiros em Porto Alegre, quem opera o serviço agora precisa seguir várias regras. Uma delas, que exige a adesivação dos veículos, já está causando polêmica. Estimativas apontam que a capital tem cerca de 8 mil automóveis credenciados em aplicativos como Uber, Cabify e Will Go. O transporte de passageiros por aplicativos existe na cidade desde novembro de 2015 e ainda gera controvérsias. Acho que tem lugar para todos trabalharem, né? Aqui é patrimônio da cidade, agora num aplicativo que vem lá dos americanos, do outro mundo aí que não paga imposto, não paga nada aqui. Vai trabalhar aparelho com nós aqui. Amigos, tanto taxistas quanto trabalham com Uber e Uber, é mais em conta. Com a publicação do decreto que regulamenta o serviço, empresas como a Uber e o Cabify devem fazer um pedido de funcionamento formal EPTC, que valerá por 18 meses. Já os motoristas terão até 180 dias a contar desta segunda-feira para realizar a primeira vistoria no veículo em oficinas credenciadas pela Prefeitura. A atualização da EPTC continua, especificamente com relação aos tópicos do Código de Trânsito. Então, todos esses requisitos que são para os veículos particulares também são cobrados dos veículos das plataformas digitais. A partir de agora, também vai ser cobrada a questão da vistoria, a questão da identificação e questões também cobradas das empresas, das pessoas jurídicas que trabalham nesse ramo. Apesar da vitória com a regulamentação, o presidente da Associação dos Motoristas Privados e de Tecnologias, entidade que representa a categoria, quer banir um dos critérios da lei. Os motoristas são completamente contra a adesivagem ou identificação do veículo, pois eles geram risco para o passageiro e para o próprio motorista. Até por questão de pessoas que não aceitam a evolução do transporte, são contra e acabam depredando o veículo, riscando, causando danos ao passageiro e ao próprio motorista que estiver dentro do carro. Para a EPTC, no entanto, a identificação pode ser feita por um adesivo pequeno, que poderia ser retirado quando o motorista não estiver a serviço de aplicativos. O design é desenvolvido pelas próprias empresas. Mas para quem já teve o carro vandalizado como presidente da associação, tamanho de adesivo não importa. A EPTC não descarta rever esse ponto. Quatro pessoas foram presas e uma está foragida na 12ª etapa da Operação Leite Compensado, que combate fraudes na cadeia do leite. A ação do Ministério Público cumpriu cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nos municípios de Travesseiro e Estrela, no Vale do Taquari, Casca e Maral, no norte do estado, além de Nova Araçá, na Serra. Segundo as investigações, os produtos impróprios para o consumo eram comercializados pelas empresas sob suspeita em um esquema de crime organizado. A Agência Nacional da Aviação Civil recorreu na Justiça contra a decisão liminar que suspendeu a cobrança por bagagens nas viagens aéreas. Mas apesar do impasse, outras regras do pacote de medidas da ANAC entraram hoje em vigor. Os dois artigos suspensos pela Justiça Federal de São Paulo acabaram com os planos de algumas companhias aéreas que já tinham anunciado a cobrança extra pelas bagagens despachadas para bilhetes comprados a partir de hoje. A ANAC defende que a medida vai baratear as passagens. Os passageiros comemoraram. Tantas pessoas que viajam praticamente todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu acho muito legal isso. Eu acho que foi importante que tenha sido suspenso. Assim como o Ministério Público Federal de São Paulo, a OAB também contesta a resolução da ANAC na Justiça, por entender que ela fere os códigos civil e de direitos do consumidor. Impor que se pague uma taxa por ter uma bagagem representa uma quebra contratual nessa relação de cuidado que o transporte aéreo tem com o passageiro. Isso representa, essa resolução, afronta o que diz as regras do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor, na relação com o seu agente, ele tem que ter respeito às suas garantias que estão determinadas. Na prática, outros 43 artigos da resolução estão valendo a partir de hoje. Entre as novidades, o consumidor terá 24 horas para desistir sem ônus de passagem comprada pelo menos 7 dias antes da data de embarque. Poderá também usar o trecho de volta se perder a viagem de ida, desde que avise a companhia aérea. O tempo de restituição de bagagem extraviada em voos domésticos reduz de 30 para 7 dias. E a empresa deverá indenizar o passageiro que não for embarcado no caso de overbooking. O passageiro será reembolsado em mil reais em caso de voos nacionais e dois mil reais em caso de voos internacionais. Isso já é bastante bom para o consumidor e não elide da responsabilidade civil posteriormente em caso de uma demanda de indenização na justiça. O PROCON de Porto Alegre tem uma loja de atendimento dentro do Salgado Filho. Mais dois municípios entraram com pedido de situação de emergência após a tempestade de domingo no Rio Grande do Sul. Dona Francisca e Faxinal do Suturno, na região central, sofreram danos devido a enchentes e a força do vento. No sul do estado, a METSUL Meteorologia confirmou microexplosões em cristal e a ocorrência de um tornado em Canguçu, onde 30 casas foram atingidas. Milhares de pessoas seguem fora de casa em todo o estado. A Defesa Civil de São Francisco de Paula, onde uma pessoa morreu após a ocorrência de um tornado, informou hoje que a reconstrução da cidade deve durar no mínimo seis meses. Todos os tipos de doações são aceitas, mas as principais necessidades são água, materiais de construção, higiene e limpeza. O telefone da Defesa Civil Estadual para informações é o 3210 4141. Chove em praticamente todo o estado nesta quarta-feira, mas isso não impede que as temperaturas fiquem elevadas e passem dos 30 graus em muitas cidades. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 19 e 31 graus. No noroeste do estado, chuva e calor, faz 32 graus em Ijuí. Em Uruguaiana, tempo instável, com chuva e trovoadas, máxima de 30 graus. Cachoeira do Sul terá temperaturas entre 17 e 32 graus. Em Pelotas, o dia alterna sol e chuva, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Depois do intervalo, escola da capital arrombada a mais de 17 vezes vai ganhar um policial residente. Daqui a pouco. Professores municipais protestaram nesta tarde no centro de Porto Alegre, pedindo a revogação do decreto que promoveu mudanças no ensino da capital. Centenas de pessoas trancaram a Rua dos Andradas com gritos contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Enquanto isso, na Câmara de Vereadores, o secretário de Educação, Adriano Naves, defendia as alterações para os legisladores do município. Os professores alegam que as mudanças foram impostas e que não houve discussão com a comunidade escolar. E a escola da capital arrombada 17 vezes desde o início do ano vai ganhar um policial residente. Depois que a Brigada Militar intensificou a segurança no entorno da instituição, no bairro Restinga, cinco pessoas foram presas em uma semana. Uma das prisões aconteceu nesta madrugada. Maicon Rodrigues, de 23 anos, foi preso, fez corpo de delito e foi ouvido no Palácio da Polícia, no bairro Santana. Ele abriu esta grade e entrou na escola Ildo Meneghete, na Restinga Nova, nesta madrugada. E foi pego pelos policiais militares com um teclado e um estabilizador de computador, além de uma lata de tinta, que disse que trocaria por crack. Com informações da comunidade, com informações que chegou através da direção do colégio, a gente então aproximou um policiamento ali, um pouco mais pontual naquele colégio ali e logrou a prisão então de três indivíduos. Dois no dia 5 e mais um no dia de hoje. A diretora da escola já perdeu as contas de quantos foram os arrombamentos com furtos e vandalismo desde janeiro. Ontem, ela recebeu a garantia da primeira coordenadoria de educação do Estado de abertura de processo para que um PM residente seja encaminhado para a escola. Por ser um prédio vulnerável, por não termos vizinhos, enfim, por uma série de fatores, é necessário que a gente tenha a presença constante de alguém pondo um pouquinho de segurança dentro da escola. Com as aulas suspensas, professores, pais e alunos estiveram hoje na sede da Secretaria de Educação apelando por segurança. Além do PM residente, a escola deve ser contemplada pelo projeto do Corpo Voluntário de Militares e Nativos, que vai atuar nas escolas estaduais em áreas de conflito. Será para 208 PMs, foi a previsão orçamentária do ano passado para este ano. São PMs da reserva que vão ser recrutados, que retornam, recebem uma gratificação, eles trabalham fardados, trabalham armados. E a ideia é que possa fazer esse policiamento direto, uma integração com a Brigada Militar para melhorar a segurança dessas escolas onde há a maior incidência desses eventos. Um passeio sob o olhar experiente dos idosos do Asilo Padre Cacique. Hoje, 16 moradores da instituição ganharam um presente, uma viagem no Guaíba a bordo do tradicional barco Cisne Branco. No barco, junto com outros grupos de diferentes idades, o clima é de descontração. Dona Tereza, de 89 anos, está a dois no Padre Cacique. Os passeios externos são seus momentos favoritos. Ah, isso é uma maravilha para mim, né? Ai, minha cabeça descansa. E depois que eu fui para o Padre Cacique, eu conheci também uma porção de lugarzinho que, apesar de eu viajar bastante, eu nunca andei agora, por exemplo, no barco. O assistente de recreação diz que a quebra na rotina proporcionada pelas atividades externas são fundamentais para o bem-estar dos moradores. Eles voltam super felizes, voltam falando para os colegas, né? De como foi o passeio, como foi bom, e assim também já motiva aqueles outros para vir passear. E passear é uma das atividades favoritas do grupo. Eu adoro água, né? É muito bom. Maravilhoso. É uma terapia. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto